O dashboard é nível estratégico, né? O dashboard é nível estratégico, né? O colaborador, aqui, ó, o nosso de receita. Se eu clicar nesse cartão aqui de receita, ele é nível estratégico, né? Então, aqui, se eu quiser detalhe disso, eu clico em cima e vou para o report. E vou para o relatório. Beleza? Então, o dashboard, ele é nível estratégico. Vamos lá, o que mais aqui? Tá, mas isso pode ser configurado, né? Para qual o hiperlink, né? O hiperlink dele, né? Para onde ele vai levar? Vamos lá, ó, receita. Se eu for aqui nos três pontinhos e der um editar detalhes, a gente vai ver aqui, ó. Eu posso exibir o horário da atualização. Vou marcar aqui, ó. Ele exibe aqui a última carga dos dados, né? Na verdade, é o último refresh do painel, eu acho. Ele exibe aqui a data da atualização e eu posso, ó, definir link personalizado. O padrão, né? O link padrão é ele ir para o respectivo report. O link padrão é esse, né? O padrão é esse. Mas eu posso mudar isso. Posso botar um link externo, por exemplo. Google.com. Posso botar uma página externa. Quando eu clicar aqui agora nesse visual da receita, nesse cartão, ele vai para o Google. Pronto. Aí, eu vou ir para o Google. Certo? Posso editar de novo. E eu posso também, além de ir para um link externo, ele também pode ir para um outro dashboard ou report. Olha aí. Link para um dashboard ou report, ou relatório do Workspace atual. Então, se eu tiver outros dashboards, ele pode levar, né? O link dele pode levar para o outro dashboard ou para outro relatório. O padrão é ser o que ele foi oriundo, né? No caso aqui, é esse receita versus custo-lucro. É esse. Mas eu quero que vá para o RH, por exemplo. Não sei se tem sentido, né? Mas, então, aplicar. Então, quando eu clicar aqui nesse cartão que veio lá do relatório, né? De receita, custo-lucro, ele não vai mais para o relatório de receita, custo-lucro. Ele vai para o RH. Olha aí. Ele vai para o RH. Então, é possível personalizar isso aí.